Nossa receitinha de hoje é... Pavê de amendoim. Bom pessoal, já colocamos o amido de milho e a gema. Agora vamos colocar o nosso leite condensado. E o creme de leite. Agora damos uma mexida. E já vamos levar para o fogo. Bom pessoal, já trouxe aqui a minha panela para o fogo. Fogo baixo. E agora vamos mexer até engrossar bem esse creme. Pessoal, depois de uns 10 minutinhos mexendo aqui sem parar, o nosso creme finalmente engrossou. Olha só. Tem que ficar nessa consistência de um mingau mesmo. Vou desligar aqui o fogo. Olha só. Agora pessoal, que a gente já desligou o fogo, nós vamos acrescentar aqui uma xícara de amendoim torrado e moído. E vamos mexer. E vamos mexer. Agora vamos vir com aquela outra caixinha de creme de leite. E acrescentar aqui. Está prontinho o nosso creme. Se você achar que ficou sem doce, você pode colocar mais leite condensado e misturar aqui, tá bom? Aí você experimenta e olha, porque tem gente que gosta da sobremesa mais docinha. Tem gente que prefere ela mais sem doce. Então fica a escolha de vocês. Prontinho. O nosso creme já está pronto. E agora vamos para o próximo passo, que é a montagem do nosso pavê. Bom pessoal, já estou aqui com tudo pronto para montar o nosso creme de amendoim, que está aqui. É uma delícia. A minha travessa. Os biscoitos de maisena. E um pouquinho de leite para molhar. A gente vai começar com uma camada de bolacha de maisena. que você vai molhando rapidamente no leite e colocando. Agora vamos para uma camada de molho de creme. Agora vamos para mais uma camada de biscoito. A gente vai começar com uma camada de biscoito. A gente vai começar com uma camada de biscoito. e a gente vai usar com uma camada de biscoito. Mais uma camada de creme. Agora a última camada de biscoito. Agora a camada de biscoito. Agora a camada de biscoito. Agora a última camada de biscoito. Vamos para a última de creme. Mas também vai depender muito da quantidade que vocês vão fazer. Do tamanho da vasilha. Vocês podem fazer quantas camadas vocês quiserem. O importante é que a última camada seja de creme. Vamos lá. 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 e deixar de um dia pro outro é uma ótima pedida porque ele vai ficar bem geladinho e bem mais gostoso então vou levar o meu pra geladeira espero muito que vocês tenham gostado desse pavê um beijo, clique no gostei pra mim, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tchau tchau